Esse é um dos casos mais loucos de alguém que enriqueceu na bolsa. Silvia, uma residente do Brooklyn, trabalhou durante 67 anos, investiu todos os meses, foi exiliente mesmo em crises, observou o que os advogados de escritório faziam e no que investiam. E com isso, alcançou uma riqueza inimaginável, que, para pessoas como ela, jamais sonhariam em conseguir. Ela era uma simples secretária de um escritório de advocacia comum em Nova Iorque, com um salário mediano. E mesmo assim, construiu uma grande história para sua família, ou melhor dizendo, um grande patrimônio. Ela se aposentou aos 96 anos, em 2013, e faleceu em 2016 com uma fortuna de pasmo, 6 milhões de dólares. Investir na bolsa de valores não é um bicho de sete cabeças. Muitas pessoas deixam de investir porque perdem dinheiro ou porque não entendem e deixam o medo tomar conta. Mas você só precisa saber o básico da bolsa para não cair em golpes e promessas falsas. E nessa Finclass, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a bolsa. E com isso, você nunca mais vai deixar o medo definir as suas ações. E se você assistir tudo, investir conscientemente, ter disciplina, ser resiliente, mesmo em meio às crises, eu tenho certeza que você também vai alcançar o tão famigerado sonho da independência financeira. Exatamente como a Silvia. Meu nome é Beatriz Aguilar e essa é a minha Finclass.